Toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. E com inteligência artificial, não é diferente. Ela pode ser utilizada para aplicar golpes ou para proteger você. O Nubank usa essa tecnologia para deixar a gente muito mais tranquila, é claro. Quer saber como? Eu te conto. 1. Reconhecimento facial. É a porta de entrada para o app do NU. Por isso, possui camadas de proteção com modelos avançados de inteligência artificial que usam vários dados biométricos capazes de identificar imagens fakes que pareçam reais. 2. Detecção de fraudes e golpes. A inteligência artificial do Nubank ajuda a reconhecer transações e compras suspeitas, bem como tentativas de acesso não autorizadas. É sobre identificar e impedir atividades que não condizem com as suas. 3. Segurança evolutiva. A inteligência artificial também é usada para prever problemas e propor soluções antes mesmo que eles aconteçam. Com ela, os times de segurança trabalham monitorando ameaças digitais para reforçar a proteção dos clientes. Pode confiar. O Nubank sempre vai usar todas as tecnologias para deixar os seus clientes mais tranquilos. Compartilhe esse vídeo para todo mundo saber. 3. 3.